Vigilância Epidemiológica de Prudente retomou as nebulizações de combate ao mosquito da dengue na cidade. Prudente tem hoje 1.697 casos confirmados da doença e mais de 2.000 exames aguardam resultado. A nebulização é realizada em bairros onde houve confirmação da doença. É usado um novo inseticida que tem cheiro de menta. Ele é mais eficaz no combate ao mosquito. Hoje, pela manhã, os agentes trabalharam em um condomínio na Zona Sul. Depois irão percorrer bairros da região central. Os moradores são orientados a deixarem as casas com portas e janelas abertas. Os animais domésticos, assim como crianças e pessoas que têm alergia, precisam ficar em locais fechados por mais ou menos meia hora após a realização do trabalho.